O movimento dos trabalhadores sem teto ocupou ontem essa área, que é a área de uma cooperativa habitacional que, por muitos anos, iludiu seus cooperativados, dizendo que construiria moradia nessa área, o que nunca foi feito. Sofreram, inclusive, uma ação civil pública do Ministério Público em razão disso. Perderam, perderam recurso e essa área continua há muitos anos em reserva da especulação imobiliária nessa cidade. O MTST ocupou essa área para denunciar isso, para demonstrar que tem condições de construir moradia aqui. Isso é uma das áreas das AES, das áreas especiais de interesse social nessa cidade, destinada para a construção de moradia popular. Essas famílias que aqui estão são famílias todas da região que moram em área de risco, em ocupações que estão na iminência de sofrer reintegração, moram de aluguel de barracos precários que não têm condições de pagar e estão aqui lutando pelo direito de moradia. Brigada Militar ontem chegou aqui, quando a ocupação já estava consolidada, todos os barracos erguidos. Conversamos com o comandante da operação, que nos disse que a Brigada Militar não tinha mais nada que pudesse fazer, que nosso assunto seria na justiça com a proprietária. deu boa noite e se retirou e hoje pela manhã chegou aqui com outro discurso, uma situação completamente ilegal com 150 homens do Batalhão de Operações Especiais para dar cumprimento a uma reintegração forçada sem um mandado judicial. Isso é ilegal. Eles não teriam de forma alguma como colocar 150 homens da Brigada Militar, do Batalhão de Operações Especiais a serviço da proprietária da área, a serviço da especulação imobiliária, tirando esse efetivo da cidade que deveria estar cumprindo o seu trabalho e estar aqui a serviço da defesa da propriedade, da propriedade que não cumpre a função social, portanto, um direito constitucional totalmente relativizado diante do direito fundamental que é o direito de morar. da cidade de Волan. Há tempo, 5.5.0s do Batalhão de Operações Especiais Há tempo, 15.0s do Batalhão com 1.0s do Batalhão de Operações Especiais A luta para a madeira! A luta para a madeira! Pisa ligeiro, pisa ligeiro! Quem não pode com a formiga não achizo por ninguém! Pisa ligeiro! Vamos continuar juntos, companheirada, sem dispersar!